dois novos gongos de 50 centímetros com o tema on do yoga normal, não on tibetano, tibetano diferente. Esse tem um som bem interessante, difícil é que esse som. Digamos que ele está com o som de gente grande e o sustenho harmônico também profundo. Segundo, esse está com um som mais de ataque, um pouco mais comum, muito bonito. A tinta, tem uma característica mais de ataque, ok? Só para comparar com o outro de 50. Vê o que você sobe, anota? Bem interessante. Outro de 50. Todos esses que eu mostrei são de 50. Está bem interessante o sustenho e os harmônicos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.